segurança no campo em reunião no comando geral da polícia militar de Minas Gerais a deputada Marli Ribeiro do PSC de Minas Gerais reivindicou o empenho do estado em atender as necessidades do quadragésimo quinto batalhão de polícia militar em Paracatu a carência de efetivo é uma queixa recorrente no policiamento urbano e afeta de maneira mais severa o trabalho preventivo na zona rural de Paracatu essa situação levou o sindicato dos produtores rurais de Paracatu a central segue e também a vereadora tenente Cristina a pedirem o empenho da deputada Marli Ribeiro junto ao governo do estado de Minas Gerais a demanda foi debatida pela deputada e a comitiva de Paracatu junto a assessoria de relações institucionais da polícia militar de Minas Gerais Arins órgão do comando geral da PMMG os produtores rurais destacaram a necessidade de mais efetivo para reforçar o patrulhamento rural no município que tem uma extensa área rural e registro constante de furtos nas fazendas a vereadora tenente Cristina ressaltou que o efetivo só tem caído nos últimos anos e a reposição não tem seguido o mesmo ritmo durante a reunião a Arins afirmou que irá se empenhar para ajudar o município de Paracatu nesse desafio a deputada Marli Ribeiro afirmou que irá permanecer na luta por este atendimento por parte do governo do estado e falou com exclusividade para o Paracatu Rural sobre a demanda para a região bom dia francis bom dia ouvintes do Paracatu Rural é uma alegria falar com vocês sobre essa demanda tão importante que é a segurança no campo o meu gabinete recebeu clamor dos produtores rurais através do sindicato dos produtores rurais de Paracatu e o da vereadora tenente Cristina sobre a necessidade de reforçar o patrulhamento rural em Paracatu em reunião no comando geral da polícia militar de Minas Gerais reivindicamos o empenho do estado em atender as necessidades do batalhão de polícia militar de Paracatu a carência de efetivo é uma queixa no policiamento urbano e afeta de maneira mais severa o trabalho preventivo na zona rural do município defendi essa demanda junto à assessoria de relações institucionais da polícia militar de Minas Gerais órgão do comando geral da PM a reunião contou também com a presença dos sindicatos produtores rurais de Paracatu o presidente demais membros da diretoria estiveram conosco na reunião nós estávamos aqui para ser essa voz interlocução entre os municípios e o governo do estado os produtores rurais destacaram a necessidade mais efetivo para reforçar o patrulhamento rural no município que tem uma extensa área rural e registro constante de furtos em fazendas os produtores têm colaborado muito conquistando viaturas equipamentos mas a questão do efetivo é com o estado e nós vamos seguir lutando para melhorar essa realidade durante a reunião o comando da polícia militar firmou que irá empenhar para ajudar o município de Paracatu neste desafio mas eu vou dizer uma coisa possível é se quiser colocar a propaganda sua aqui nesse programa olha eu vou dizer um negócio e vai ter um resultado bom demais é isso mesmo é facinho facinho você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles é o trinta e oito é o nove nove um oito um zero um dois três bem fácil é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda é bom ou não é só muito obrigado desde já pela sua atenção mas eu quero te fazer um convite especial seja parceiro do Paracatu Rural três formas você pode seguir as nossas redes sociais no seu aplicativo favorito você pesquisa por Paracatu Rural nós estamos no youtube no instagram no facebook twitter telegram getter em áudio também estamos no spotify jazer turnin itunes soundcloud google podcast vários outros aplicativos de áudio ainda o nosso site Paracatu Rural ponto com você pode cadastrar o seu e-mail e receber as publicações que a gente faz também pode curtir comentar salvar compartilhar as publicações marcar os amigos comentar os vídeos nos posts e também nos áudios se puder seja apoiador financeiro com qualquer valor via pix ou um patrocinador do nosso programa anunciando aqui a sua empresa seu negócio no nosso site nas redes sociais nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro e internacional grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas mídias online pela tv e pelo rádio seu Paracatu Rural fica por aqui muito obrigado hein Deus te abençoe você planta e cuida e Deus dará o crescimento até o próximo encontro tchau tchau Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar vem com a gente em toda região com o seu programa Paracatu Rural tem notícias informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural